A deputada Marta Rocha já havia mencionado essa emenda dela na última, salvo engano, na sessão que tratou do tema, porque ela disse que realmente contempla a Polícia Civil, mas é muito mais abrangente para a Polícia Militar. Deputado Subtenente, atenção aí, Subtenente. Então eu acompanho, presidente, mudando o meu voto, eu acompanho as duas emendas, mas acompanho o voto da doutora Marta Rocha, do voto divergente em relação à CCJ, presidente, porque as duas são pertinentes, eu não havia me recordado, é verdade. Uma que fala dos policiais desvitimados e a outra que torna mais ainda corroborada a atuação da Polícia Civil no presente tempo.